Música Como não ter um carinho especial pela feira? As cores, os aromas e os sons estão gravados desde a infância em nossa memória. Uma alegre e organizada confusão animada pela lábia bem humorada dos feirantes. Baratinho essa, não leva quem não quer. É pira da molinha, pira da molinha, até o que usa o corega come, hein? Sempre foi assim e sempre será. Na rotina sacrificada dos feirantes e no vai e vem dos fregueses, a gente percebe que existe mais do que uma simples relação de comércio. Aqui se constroem laços de amizade, confiança e respeito. 34 anos que eu faço essa feira. O freguesa não fica mais freguesa e amigo, praticamente é um parente, né? As feiras têm uma tradição histórica. Surgiram com força durante a Idade Média associadas a eventos religiosos. Agricultores, artesãos e outros profissionais se reuniam e realizavam a troca e a venda dos seus produtos. O tempo passou e as feiras evoluíram junto com as relações de mercado. Em Santos, a primeira feira livre foi montada em 1923, mas foi a partir de 1930 que elas chegaram para ficar. Jornal A Tribuna, maio de 1931. A feira do Campo Grande, como já é de domínio público, efetua-se no cruzamento da rua Carvalho de Mendonça, esquina da avenida Bernardino de Campos, no local denominado Vila Belmiro. A feira, que se inicia habitualmente às 6 horas, termina às 11 horas, quando os mercadores são advertidos por um toque de cineta, dado pelo encarregado da fiscalização por parte da Prefeitura Municipal. Apesar de todo o romantismo e tradição, nem mesmo a feira ficou imune aos avanços da concorrência. A partir da década de 90, com supermercados e sacolões, o número de feirantes começou a diminuir. As feiras tradicionais, que antes se espalhavam por quadras e mais quadras, atualmente ocupam espaços cada vez menores. Em 1990, eram 440 barracas em atividade. Hoje, são 245 divididas em 20 ramos diferentes. As barracas trabalham em 29 feiras da cidade. Quem persistiu, precisou se reinventar. Além de manter a qualidade dos produtos, investiu em novas tecnologias e no melhor atendimento. Com o ritmo que começa de madrugada e chega a 12 horas de trabalho, os feirantes não podem se dar ao luxo de parar no tempo. A prefeitura de Santos é parceira das feiras livres, cuida da limpeza das ruas, disponibiliza sanitários e fiscaliza as atividades do dia a dia. O poder público municipal considera que as feiras são um patrimônio histórico e cultural da cidade. Por isso, a prefeitura está propondo aos feirantes um amplo debate. A ideia é discutir maneiras de implantar novos conceitos de modernização. Ações que aumentem a clientela da feira e a tornem ainda mais atraente para o consumidor. Uma das sugestões é a padronização do visual das barracas e dos uniformes do pessoal. Há muito para se fazer e para se discutir também. Mas o que nós queremos mesmo é que as feiras livres continuem fazendo parte das manhãs santistas, oferecendo produtos de qualidade, ofertas imperdíveis e uma boa dose de alegria. Legenda Adriana Zanotto